Fala galera, aqui é o Coimbra e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Última Ficha. Dessa vez está até aqui parecendo o meu belo rosto e hoje eu vou fazer uma coisa bem legal. Como vocês podem ver aqui no fundo, vocês podem ver aqui o título dessa matéria que a gente fez há cerca de duas semanas atrás, metade aqui no dia 19 de janeiro, Nuvem anuncia parceria oficial com a Nintendo. O que é isso? Quem é Nuvem? Quem tem um Switch sabe que é muito complicado para a gente brasileiro ir lá e conseguir comprar um jogo, é caro, é complicado, caixinha é três vezes mais caro. E Nuvem é como se fosse, pensa que é uma Steam brasileira, eles têm muita qualidade, eles já têm uma presença forte aqui no Brasil e na América Latina, eles são do Brasil e eles estão nesse serviço de jogos digitais. Mas qual é o grande diferencial da Nuvem? Eles entendem o nosso mercado e como a Nintendo anunciou recentemente que a loja Nintendo BR, a eShop BR já está dentro do Switch, você pode acessar por ela, a Nuvem foi logo em seguida atrás e já conseguiu fechar uma parceria com eles. Como vocês podem ver aqui, a Nuvem começa a oferecer em seu catálogo mais de 50 jogos para a Nintendo Switch e 3DS, que é bacana, incluindo Nintendo Switch Online e Gift Cards e digitais da Nintendo. Ou seja, tudo relacionado a jogos, dinheiro, se você quiser comprar o Gift Card ou então o Switch Online, que é o passe para você jogar online, como tem no Playstation, como tem no Xbox, você consegue comprar por lá. O que é bacana? Nesse início agora, e isso vai variar um pouco, é se você comprar no Boleto Expresso, você vai ganhar já um desconto de R$30,00, que é super bacana, né? Claro, você tem que pagar mais de R$200,00 num produto Nintendo que é super fácil. Isso aí você pode ficar tranquilo que é um desconto praticamente garantido, que tudo na Nintendo é mais do que R$200,00. E assim, o que é bacana, além do desconto, além de poder pagar no Boleto? Você pode parcelar. Isso aí, gente, você pode parcelar. Sabe o jogo de R$200,00? R$10,20. De R$300,00? R$10,30 e tal. Dá para tu sustentar um, dois, três jogos por ano com uma certa tranquilidade. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma simulação aqui, já estou aqui na nuvem, né? Vocês podem ver, né? Que eles têm jogos para PC. Playstation, Xbox e agora Nintendo. Você tem até a propaganda aqui, R$30,00 off em games Nintendo. Uma coisa legal, Nintendo está vendendo o jogo também. Playstation e Xbox é somente o gift card, né? O valor, o dinheiro que você pode colocar na tua conta. Ou então o online, a Live Gold ou o Playstation Network. Então, você vai aqui e você já pode ter uma ideia de tudo que você pode ser comprado. Você tem 12 meses por R$75,00, 3 meses no Cinti Online por R$30,00. Você tem aqui todos os jogos. É só você clicar bem tranquilo, já está tudo aqui bem descrito. Uma coisa que é muito importante dizer, tá? Antes de mais nada, antes até de a gente entrar e resgatar esse código. Vocês podem ver que o gift card é R$250,00, R$100,00. Certo? Certo. E os jogos custam R$250,79. Que vários jogos R$250,79. Obviamente você tem jogos mais caros, aí não entra no que eu vou falar. O que acontece aqui? Já deixei até aberta aqui a Shop BR para vocês verem. Esse é o preço praticado pela Nintendo. Não é culpa da nuvem, tá? A nuvem está seguindo a precificação da Nintendo. Então, é R$250,00 e R$79,00. Então, por mais que seja legal você comprar um gift card de R$250,00, você não vai conseguir comprar um jogo. Você vai ter que comprar um de R$100,00 também. Infelizmente. Mas isso aí, de novo, é uma precificação da Nintendo no Brasil. A gente não pode culpar a nuvem nesse ponto. Então, vamos lá. Muito simples. Você tem que vir aqui e entrar. Você tem. Acesse a conta. Quem já tem conta. Quem não tem conta, você pode criar tanto no Facebook como criar a sua continha aqui. Eu, para facilitar a vida, vou criar com o Facebook. Pronto. Show. Já estou aqui. Eu me loguei pelo Facebook. Super tranquilo. Me tomou segundos. Sem nenhuma dor de cabeça. Pode fazer o registro clássico de botar o e-mail, botar a senha. Espera chegar o e-mail na sua inbox. Confirma. Mas super tranquilo. Você já está aqui meu nome. Drops. O que é esse Drops? Isso aqui é aquele sistema que você tem em vários e vários lugares. Sistemas de compra online. Que à medida que você vai comprando, utilizando e tudo mais, você vai ganhando a moedinha. E você vai comprando, comprando, comprando. Vai acumulando suas moedinhas. E depois de um tempo, você consegue resgatar essas moedas. Com desconto em algum jogo ou até um jogo completo, dependendo. Como a gente está na Nintendo, vamos para lá. Vamos para a Nintendo. O que aconteceu aqui? O que foi que a gente ganhou? A gente ganhou um código da nuvem, muito bacana, para fazer essa demonstração para vocês. Para comprar qualquer coisa. Ou seja, a gente pode pegar esse código de 250 reais. A gente pode pegar qualquer jogo de 250 ou até 299. Como a gente já tem a nossa parceria com a própria Nintendo. Vocês podem ver todas as nossas análises no site. No nosso ultimaficha.com.br. A gente ficou pensando. Que jogo vamos pegar para demonstrar para vocês? Então a gente vai entrar em um túnel do tempo aqui embaixo. E achei você. Nós vamos comprar o Pokém. Então aqui. A gente está na página do Pokém. E eu vou estar comprando o Pokém. Olha como é tranquilo, gente. Clicou em comprar. Finalizar a compra. Simples assim. E a gente vai usar esse código aqui. Valeu nuvem. Para comprar o jogo. O Rússio, seu pedido não precisa ser pago. Ah, eu não tenho esse código bacana que vocês têm. Gente, vocês têm aqui o boleto expresso. Vai dar 30 reais de desconto. Paypal em até 4 vezes em juros no cartão. Crédito à vista. Ou até 10 vezes parcelado. Só colocar simples na tranquilidade. Tranquilidade. E finalizar o pedido. Uma hora depois. Gente, foi super simples. Olha só o que vocês precisam ver rapidamente, né? Obrigado. Seu pedido. Você receberá um e-mail em breve. E o seu pedido pode precisar passar para a análise da nuvem, aumentando algumas horas o tempo de liberação do games. Então tem que ter um pouquinho de paciência para eles liberarem o jogo, porque é uma comunicação com o sistema da Nintendo. E eu não sei se o fato de ter sido uma compra 100% gratuita, se isso influencia em alguma coisa. Mas o importante de vocês saberem é... Você não... Calma, você ainda não resgatou o jogo. Você vem em lista de meus games. Olha aqui quem é que parece. Estou de acordo. Então, compra imediata. Foi. Compra imediata. Ali dizia para ter um pouco de calma. Não precisou ter nenhuma calma. Está aqui o jogo lindo e belo. Bem, gente. Aí eu mudei aqui um pouco, como vocês podem ver. Porque eu peguei o switch. Já botei aqui, né? Entrei na parte de botar o código. Vamos botar esse códigozinho aí para ver o rapaz funcionar. Esse... Cliquei ok. Aqui. Vocês podem ver, né? Confirmando o jogo. Pokém Torment. Está aqui. Pegando. O jogo já está dentro da conta. E olha só. Olha só que interessante, né? Vocês podem ver aqui. Também. Ganhou 300 pontos. Esse daqui, que nem eu falei. Ah, se você tem vários sistemas que você joga. Que você vai ganhar uma certa pontuação. Ele vai se reverter em dinheiro para frente. A mesma coisa funciona com esse rapaz. Então, você vai... Você compra na nuvem o seu código. Seja o código de dinheiro. Seja o seu jogo que você queira jogar. Você compra o item. Como a gente conseguiu um código gratuidade? A gente só pode ver aqui em cima, né? Aqui em cima. Zero drops. Então, a gente não ganhou nada. Porque a gente não deu dinheiro para eles. Óbvio. Uma parceria aqui. E aqui dentro, no switch. Você pega o seu jogo. 100% seguro. E ainda ganha o dinheiro. Os pontos. As moedas referentes à compra. Então, você ganha duas vezes. Então, bem bacana. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês podem ver. Muito simples. Você vai ter aqui. Depois de você ter comprado. Seja o código de dinheiro. Nintendo Online. Ou até fundos. Para aqui. Playstation e Xbox. Super seguro. Você vai vir aqui na sua pessoa. No seu ícone. Meus games. Clicou. Vai estar aqui. Vai estar aqui com a sua chave. Lindo. Maravilhoso. Tranquilo. 100% seguro. E aqui. Eu não sei se a câmera vai deixar. Ah. Não. Não vai deixar. O Chrome aqui não deixou. Mas. Confia em mim. Está baixando. Pouca NDX. Aqui está me dando 3.2 gigas. Para baixar em meia horinha. Daqui a pouco. Vou estar dando. Caindo na pancadaria. Com o Pikachu. Lucha Libre. Então galera. Muito obrigado. A todos que ficaram aqui. Que assistiram esse vídeo. Espero que tenham tirado suas dúvidas. Tem dúvida. Acha que não é seguro. Por qualquer motivo. Pode ficar tranquilo. Mas se tiver dúvida. Deixa aqui. Um comentário. Não esquece de dar um like. Tá bom. Diga para os seus amigos. Siga a gente. Tá. Não esqueça de ver os outros vídeos. Confere o nosso site. Ultimaficha.com.br Onde temos milhares de análises escritas. Matérias sobre Nintendo. Xbox. Playstation. PC. Todo dia lá. Sempre com todas as novidades. Sempre trazendo prévia. E tudo mais. E também. Não esqueçam de nos seguir. No nosso Discord. Onde a gente troca uma ideia com o pessoal. Quase que diariamente. Todos os links estão. Aqui embaixo. E também. De nos seguir. Tanto aqui. Onde fazemos lives. E botamos vídeos. Como na nossa roxinha. A Twitch. Que também a gente faz live. Pô. Todo dia. Praticamente lá. De todos os jogos. Que vocês possam imaginar. Incluindo todas as novidades. Seja do mundo do Nintendo. Como do mundo dos jogos. Valeu galera. Que mais uma vez foi o Coimbra. Muito obrigado a todos. E até a próxima.